Vamos lá galera, vamos botar a cara agora nas questões de vestibular, que é o que vocês precisam resolver para ontem. Vamos lá. Tem essa questão aqui do macro da OEA de 2017, nessa questão 45. Dados parciais obtidos pela Fundação de Vigilância Sanitária, apontam que o Amazonas registrou já no primeiro mês de 2017 cerca de 2 mil casos de malária. Até o dia 26 de janeiro, entre as doenças transmitidas pelo Aedes aegypti, a dengue teve o maior número de casos registrados, totalizando 357. Foram registrados ainda 8 casos de chikungunha e 15 de zika. Então nenhum caso de febre amarela foi notificado no estado até essa data. Gente, essa notícia faz referência aos registros de casos de 5 enfermidades. Malária, dengue, chikungunha, zika e febre amarela. Todas essas enfermidades são. Então o que a questão quer? Ela quer o que tem de comum entre malária, dengue, chikungunha, zika e febre amarela. Vamos lá? Letra A, prevenidas por meio de vacinação e combate ao vetor. Gente, presta atenção. Vacina dessas doenças aqui, só quem tem dengue e febre amarela. Chikungunha e zika, elas ainda estavam em produção até no passado, só que, bom, olhando pra esse ano a gente sabe muito bem por que teve que dar uma parada. Então não foi, não chegou a ser desenvolvida ainda uma vacina pra chikungunha e zika e tão pouco pra malária. Então essas daqui, nem todas são prevenidas por meio de vacinação, beleza? B, transmitida por vetores pertencentes à mesma classe. Perfeito, gente, tá ótimo. O que ele quer dizer com vetores pertencentes à mesma classe? Quem é um vetor? Normalmente é o quê? Um mosquito, pode ser o Aedes aegypti, pode ser o Culex, mas todos eles são transmitidos por quem? Por mosquito. Todos os mosquitos pertencem à classe insecta, são todos insetos. Então tá ótimo. A alternativa que preenche isso aqui é letra B. C, todas essas doenças aqui são transmitidas por vetores que são todos insetos da mesma classe. C, classificadas como parasitoses contagiosas. Não, nem todas essas aqui, na verdade, são contagiosas na real, tá? Então essa daqui C tá errada. Tratadas com antibióticos. Mais uma vez, gente, ó. Antibiótico é pra bactéria, você não trata doença viral, nem doença causada por protozoário com antibiótico, tá? Bactéria. Então essa daqui já nem olha direito, bateu o olho antibiótico e já cancela. Letra E, causada por micro-anonimus do mesmo grupo taxonômico. Gente, dengue é vírus? É, chikungunya é vírus, zika também, febre amarela. Malária? Malária é uma doença causada por protozoário, não é uma doença viral, tá? Então não, não são causadas por micro-anonimus do mesmo grupo taxonômico, perfeito? Então, letra B, essa alternativa preenche o que a gente quer. Então, meninos, fiquem, aguardem pra próxima questão. Forte abraço pra vocês.